Olá amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista onde temos aqui o privilégio de receber diversos convidados, autores falando sobre prosperidade, prosperidade física, financeira, mental, emocional, espiritual. E o tema desta edição é Prosperidade em 42 dias, você vai conhecer aqui uma pessoa muito especial. Antes ainda quero dizer que o programa Consciência Próspera tem um apoio cultural do Instituto BioSegredo. O Instituto BioSegredo desenvolve diversos cursos na área de desenvolvimento humano. Acesse esse site que está aparecendo aí, você vai ter várias informações na sua central aqui na Vila Mariana, também nas filiais em Guarulhos, Vila Alpina e outras unidades que estão surgindo aí, se espalhando pelo Brasil. Também contamos com o apoio cultural da Academia do Dinheiro, você que quer lidar com finanças, acesse o site da Academia do Dinheiro, o professor Mauro Calil, o Mauro Calil que está fazendo inclusive aniversário hoje, no dia da gravação desta edição do programa. Ó, felicidades para você Mauro Calil e que as pessoas possam conhecer esse seu trabalho tão diferenciado e tão importante ligado às finanças, Academia do Dinheiro. E na parte técnica, fazendo aí a mágica acontecer, a Leproductions, o Alexandre Ferreira está operando os botões aí, fazendo tudo ficar redondinho, tudo bonitinho aí na sua telinha, assistindo aí o programa Consciência Próspera. Como eu falei, o tema é Prosperidade em 42 Dias. E nós trouxemos aqui o autor de um livro com o mesmo título, Humberto Pazian, que é o diretor fundador do IDHP Instituto de Desenvolvimento Humano, Pazian. Também tem um programa de TV, seja bem-vindo aqui Humberto, tudo bem? Obrigado Sr. Mel, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. Que bom, que bom. E me diz uma coisa, como é que começou o seu contato, Humberto, com a espiritualidade? Como é que você começou a sentir essa atração, esse interesse por esses conhecimentos ou por essas práticas de desenvolvimento humano? Bom, como uma grande parte das pessoas, você é levado a isso. Eu desde pequeno tinha uns distúrbios mediúnicos e procurei conhecer. E aí fui estudando, me aprofundando, com pouca idade entrei pra Ordem Rosa Cruz Amorque. Isso me instigou a estudar, a conhecer bastante. Já militava no Espiritismo, desde então venho lendo, estudando, pesquisando. E o tema Prosperidade foi devido a minha própria necessidade, era de família muito humilde. E eu, assim, não é que eu era revoltado, mas eu entendia que todas as pessoas tinham direito a ter uma vida próspera. Na parte financeira também, que é muito tabu em relação a isso, né? E comecei a pesquisar sobre o assunto. Então, é um tema que eu abordo há muitos anos. Não só esse livro, que é uma síntese de um exercício, de um experimento, mas temos palestras, CDs, sempre versando, sobre diversos assuntos, mas sempre dando um toque especial sobre a prosperidade. Falado no livro, que chama-se Prosperidade em 42 Dias, vocês que estão assistindo ao programa Consciência Próspera, no final, você vai saber uma forma de você concorrer. O autor Humberto Pazian está trazendo dois exemplares para ser sorteado, para vocês que vão estar assistindo aí. Acompanhe até o final, lá no finalzinho você vai saber como você pode concorrer a esse livro tão bacana e tão interessante e tão especial que o Humberto escreveu. Quero falar sobre um tema que correlaciona até com finanças, porque muitas pessoas entram em crise e acessam a crise e colocam muitas vezes a culpa, inclusive, no dinheiro. Na sua opinião, onde é que está a crise? Ou qual a importância da crise no desenvolvimento humano? Eu acho que sem ela não há desenvolvimento. Eu entendo dessa forma. Eu acho que a insatisfação é uma mola propulsora para você buscar aprendizado. Nós temos aquela zona de conforto que a gente dificilmente se mexe, a não ser que sejamos cutucados, a coisa fique muito nebulosa e a gente vai atrás. Então, eu entendo que a crise, tanto individual como coletivamente, ela faz parte do processo evolutivo. E na prosperidade, eu acho que é a mesma coisa. Embora quem tem também muita prosperidade e muito dinheiro continue indo atrás. Mas os incomodados têm que buscar. No seu livro também, você tem as práticas diárias e nele também tem algumas representações. Inclusive, na edição anterior, na capa tinha um símbolo. Qual a importância do símbolo? O que significa esse símbolo? Até trouxe, a gente vai estar mostrando aqui esse símbolo. O que representa esse símbolo? Primeiro que esse símbolo me trouxe muito problema quando eu lancei o livro. É mesmo? É, no meio mais ortodoxo, espírita, sim. Diziam que eu estava mexendo com símbolos, que aquele hexagrama tinha conotações exotéricas. Então, a pessoa não abria o livro para ver o que queria dizer. Na verdade, eu entendo que... Eu não. As pessoas sabem que os símbolos têm uma forma mais rápida de ser entendida. Você olha, uma rosa pode ter inúmeras interpretações. Mas quando você compõe um símbolo, nele se resume todo um processo. Então, o livro, o processo, esse exercício da prosperidade, está resumido no símbolo. Então, você faz em 42 dias o exercício, para criar o hábito e trazer a prosperidade. Cada semana, 7 dias. 6 semanas, 42. Por isso que eu não me dirviu 42. E os símbolos são 6 pontas, cada ponto uma semana. E o nosso círculo, a nossa caminhada, a nossa jornada, em torno desses 42 dias. Então, quando você vê aquele símbolo, que eu denominei o símbolo da prosperidade, você entende dos seus objetivos, do seu propósito, da força que você tem, daquele projeto que você fez. Então, eu peço no livro, marque em tudo. Nós dávamos até um adesivo, não sei se chegou a ganhar. Dávamos adesivo a colocar no carro, mas depois a gente aboliu essa ideia. Para colocar o símbolo. Mas o símbolo continua. Continua o símbolo. Continua o símbolo. Muito bem. E é esse símbolo que vocês viram agora há pouco aqui nessa edição. Uma das coisas também que é interessante a gente falar e frisar é se existem atualmente, ou há algum tempo, pesquisas científicas que comprovam a funcionalidade do poder da mente. Porque a gente vê que tem muita... Um dos seus programas, o programa da Rádio Mundial, tem esse título, né? É Oficina da Mente. Sim. Os experimentos que são feitos com placebos demonstram isso. A gente vê muito isso no Fantástico, em outros programas de reportagens na TV. E revistas científicas também. Pega-se um grupo de pacientes, dois grupos com o mesmo problema. Um dá-se o remédio e o outro se dá farinha, num comprimido. Só que se trabalha essas pessoas de uma forma muito forte, dizendo, olha, esse comprimido aqui, essa cápsula contém um remédio poderoso, é uma inovação. E eles percebem que essas pessoas têm um avanço, melhoram. Isso mostra o quê? A fé, que eu estudo comparativo da religião, mas que a força do pensamento, ela realiza muita coisa. É um exemplo. Existem vários outros. Você falou há pouco sobre essa questão de tabu, que é em relação a um símbolo. E boa parte das vezes, quando se fala do assunto dinheiro, principalmente nos meios espiritualistas, sempre surge aquela frase que as pessoas soltam que a felicidade não é deste mundo. Como é que você entende a felicidade? Como é que você explica também essa fala? Bom, a gente pega uma frase solta de qualquer pessoa, tira do contexto e analisa, podemos dar a interpretação que quiser. Essa frase do Mestre Jesus, eu entendo da seguinte forma. Ele tentou passar muitas coisas para a gente, para os séculos vindouros, mostrando que as coisas da matéria, por exemplo, poder, o próprio dinheiro, são importantes? São. Mas não reside aí a verdadeira felicidade. Nos cursos que a gente faz, Samuel, a gente procura passar assim. A felicidade aqui na Terra são momentos. Nós temos um objetivo. Toda vez que a gente alcança esse objetivo, a gente sente um prazer, uma felicidade. Mas ela dura um tempo. Por quê? Nós estamos com outros desejos logo a seguir. Poxa, eu queria uma casa. Legal, tal, conseguir a casa, sou o cara mais feliz do mundo. Mas essa casa, essa aqui é uma outra casa. Na praia, no campo, um carro e assim por diante. Mas a verdadeira felicidade, aquela que dura, que não se esvai, que não vira fumaça, não está nas coisas materiais, mas nas coisas do espírito. São aquelas aquisições que ele falava, que o ladrão não rouba, a traça não come nem mais. Então, eu me entendo isso, que a verdadeira felicidade, aquela duradoura, não está nas coisas do mundo. Não que não exista felicidade aqui, ou não deve existir. Então, quando a pessoa, por exemplo, faz uma pergunta para você, assim, alguma atividade, algum curso de dinheiro, traz felicidade que realmente você responde? Eu digo, Steve, você acha que não me dá o seu dinheiro aqui, que vai me fazer muito feliz. Foi feita uma pesquisa, na verdade, isso. Eu não vou lembrar agora o nome dele aqui, enfim, mas aí vocês encontram na internet. Provando que o dinheiro traz felicidade. Eles provaram o seguinte, aí é muito interessante, usando a razão a gente percebe. Fizeram uma pesquisa com pessoas pobres e pessoas ricas. E eles perceberam que os problemas são comuns. Só que as pessoas ricas têm menos problemas do que as pessoas pobres, porque elas não têm aqueles problemas com manutenção, com escola dos filhos, como pagar a taxa e tudo mais. Aí as pessoas dizem assim, ah, mas há muita infelicidade. Mas no pobre também. Então, fazendo um comparativo, o rico é mais feliz. Falar em rico. Outra frase também é comum se citar daquela. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vamos emendar com essa frase. Vamos lá, estar inconsciente de todos nós. Tanto que nos cursos eu falo, todo mundo já recita a França. Eu uso uma explicação de Herculano Pires. José Herculano Pires, quem é espírita e lê o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma edição da FEB, Federação Espírita Brasileira, e da FESP, melhor dizendo, Federação Espírita de São Paulo. Onde, nessa parte, ele faz no rodapé a explicação. Que a palavra camel pode ser traduzida como camelo, muito próximo, ou como cabo. E que, na época de Jesus, a economia, a sobrevivência, ela pesca. E eles mesmos teciam as suas redes e usavam cabos, umas cordas muito grossas, e colocavam numa agulha, claro que passava essa corda. Só que era muito difícil passar aquela corda naquela agulha. Então, veja, como já muda um pouquinho. Ele não se referia a um camelo. Um camelo jamais vai passar dentro de uma agulha, num braço de uma agulha. Mas aquela corda passava. Era difícil, mas não impossível. E aí você muda completamente. É difícil um rico ter as aquisições espirituais? É mais difícil do que um pobre? Eu acredito. Por quê? Porque quando você está na zona de conforto que nós comentamos, você acha que é o dono de tudo. Se você não tem uma boa base espiritual, você pode se perder com o dinheiro. Mas não com o dinheiro, com as facilidades que o dinheiro pode trazer. Tem muito pobre que se perde também, pela falta de dinheiro. Mas essa colocação que está no Evangelho, a gente entende dessa forma. É difícil, é difícil. Mas o dinheiro em si não é bom ou mal. Depende da utilização que nós fazemos com ele. Aliás, esse programa aqui, por exemplo, que está levando prosperidade para as pessoas, que está levando a sua vibração, os seus convidados, se não tivesse um dinheiro por trás disso, ele existiria? Não, existiria. Tem que ter essa energia. Ao mesmo tempo, existem programas que levam fofoca, não tem na televisão? Que levam um monte de coisa que não é legal, usando o mesmo dinheiro. Então, está aí a resposta. Muito bem. Fiz um jabá do seu programa. Opa, obrigado pelo jabá. Muito bem. Vamos fazer um jabá também do programa do Humberto, que é transmitido pelo Canal 9 na NET. Também vocês podem pesquisar também na internet, que é Para Viver Bem. É o nome do programa que o Humberto Pazinha apresenta na TV. E na Rádio Mundial ele apresenta o Oficina da Mente. Lá você lida com essas questões também, desenvolvimento humano, e boa parte dos programas fala sobre... A gente falou de crenças, de coisas que estão no inconsciente. Como é que a gente pode, então, se livrar dessas crenças limitantes? Existe alguma técnica simples que o nosso amigo internato possa fazer para... Eu vou falar dos cursos, vou aproveitar a oportunidade. Ok. Nós temos no Instituto lá um treinamento, um curso chamado Oficina da Mente, que é o nome do programa. Nós fazemos um curso a cada três meses. É uma tarde, uma tarde de sábado só. Onde nós trabalhamos isso? Primeiro nós mostramos os padrões, que são esses paradigmas que nós temos enraigados na mente. Então, depende de como você foi criado, o que você recebeu dos professores. Na sua infância, e continua, né? A vida inteira a gente está formando padrões. Você cria seu destino. Para mudar isso, primeiro você tem que detectá-los. Então, a gente dá um treinamento para detectá-los. E depois, com afirmações contrárias, que é muito simples isso. Isso fomos nós que inventamos. O pessoal aí, Norman Vicente, Murphy, o pessoal tem falado isso há muito tempo atrás, foram ridicularizados. Mas ali está a base de tudo. Você pode, com afirmações ou mantras, se quiserem melhorar um pouco a coisa, modificar isso tudo. Tem que detectar. Não é todo padrão que é ruim. Tem padrão que é bom. Vê aquele que não está legal, faz afirmações contrárias, toma cuidado e muda. Simples assim. Vamos lá no Instituto fazer o curso com o Humberto Pazinha. Essa questão também de lidar com vibração, lidar com energia, lidar com pessoas. E se o nosso amigo internata se sente constantemente afetado por energias estranhas ou energias negativas, quais seriam, então, as recomendações básicas nesses casos? Porque algumas vezes, inclusive, quando aparece um tipo de energia, sempre vem culpando os outros, culpando e acaba não fazendo nada. Só sente, percebe, sofre isso e não modifica. Bom, nós estamos vivendo uma época, Samuel, você sabe disso, que nós temos inúmeras terapias, inúmeros profissionais com vertentes diferentes, dando-nos ensinamentos e aplicações práticas do dia a dia. Por exemplo, você é terapeuta xamânico, você foi no nosso programa, aprendi um monte de coisas que eu não conhecia, e constantemente nós estamos aprendendo. Então, existem inúmeras técnicas de você se proteger, de você se isolar. Mas me parece que há um denominador comum em todas elas. Quem atrai é você. Acabou. Ah, mas fulano tem olho gordo. Tá. Não sei quem me olhou feio, eu peguei. Se nós permitimos, se nós deixamos cair a nossa vibração, é fatal que algo vai acontecer. Agora, é difícil, não é, Samuel? Manter aquela vibração sempre acima da média, estarmos bem harmonizados e tudo mais. Por isso, a vigilância tem que ser constante. O grande mestre Jesus já dizia para a gente orar, ou seja, estar em contato, meditar, e observar os pensamentos. Observando os nossos pensamentos, a gente já sabe para onde vai caminhar. Muito bem essa observação. Meditação, né? Também é meditação. Eu ia falar de outro curso lá. É, e você tem um CD também de meditação e curso. Fala um pouco da meditação. Pois é, aqui está virando. Parece que eu abri uma caixa aqui. Pois é. Mas aqui no Instituto, nós visamos o desenvolvimento do ser. É o nome, né? Instituto de Desenvolvimento Humano. Então, todas as ferramentas que nós podemos utilizar para esse desenvolvimento, a gente procura utilizar. E meditação é fundamental. Então, existem várias técnicas, todas válidas, e lá nós procuramos passar algumas técnicas. E a pessoa segue aquela que ela se sentir mais confortável. No nosso CD, a gente fala alguma coisa sobre meditação e fazemos uma meditação dirigida. É aquela que você ouve e acompanha. É a mais fácil. Mas a que eu prefiro é que a pessoa faça por ela mesma. Você pode colocar música em senso, ou pode não colocar nem música nem em senso. Pode fazer sentado de pé, caminhando. Enfim. Do jeito que você quiser. Eu entendo que meditar é estar com Deus. Eu trabalho em cima desse padrão. Meditar é estar com Deus. E muitas pessoas, e nós mesmos, ah, vai com Deus, eu estou com Deus, mas a gente não está realmente. Eu tive um negócio na internet que eu achei muito interessante, até usei no programa. Orar é você falar com Deus. Meditar é você escutá-lo. Não é minha frase, tá? Mas muito bonito. Quando a gente está lidando com essas situações da vida, e algumas vezes, inclusive, as pessoas reclamam que, ah, esse professor, ou esse educador, ou essa pessoa, ou esse comunicador, está sugerindo meditar, mas eu não tenho tempo para quase nada. Como fazer quando a desculpa ou a fala é em relação a planejamento, organização? O que a dica daria em relação a isso? É um conceito. Eu gosto de perguntar o que é meditação para você, e quanto tempo você acha que tem que meditar? Ah, eu vi que, me falaram que, se você meditar cinco minutos por dia, e olha, é muito, três, desde que faça uma meditação consciente, ah, mas eu não consigo. Tá, faça uma, para, para tudo, pense em Deus, mas pense em Deus, não é para pedir nada, pense, e respira profundamente, solta, faz umas três respirações, já é uma espécie de meditação. Vai fazer um bem, você vai sentir uma coisa diferente, aí começa a conhecer um pouco mais, se aprofundar aqui e acolar, mas se fizer cinco minutinhos todo dia, já está meditando. Quais são as suas esperanças em relação a comunicar, porque você é comunicador na Rádio Mundial, comunicador na TV, quais são as suas reais esperanças para as pessoas que acompanham esse seu trabalho? O que é que te instiga, qual é o propósito? Bom, eu estou nisso, como te falei, desde criança, sempre fazendo palestras, escrevendo livros, artigos, se eu não olhei, não saberia te explicar o porquê, eu acho que faz parte, para mim é como respirar, eu não tenho nenhum propósito de estar ensinando, mesmo porque quando eu estou falando, eu estou refletindo junto, eu acho que até Deus me colocou nessa tarefa, para que eu não esqueça dessas coisas, para que eu me aprofunde, porque se eu não estivesse fazendo o que eu faço, eu estaria fazendo coisas piores, bem piores, então eu estou feliz com isso, eu espero que as pessoas tenham o mesmo prazer que eu tenho quando estou conversando, sinto o mesmo prazer que eu sinto quando estou meditando, ou passando um curso, ou debatendo, ou refletindo sobre algum tema. Uma das coisas também que é bem peculiar e presente, aqui no programa principalmente, a gente falou sobre prosperidade em 42 dias, para isso, há uma necessidade grande de um negócio chamado disciplina, fala um pouquinho sobre isso. Esse foi o motivo, do prazo de 42 dias, porque as pessoas querem assim, então é mais fácil ir no fulano que promete a prosperidade em meia hora, do que eu fazê-la, tentar em 42 dias. Então o projeto foi esse, no livro a gente tem um experimento, tem um contato com Deus, que é uma espécie de meditação, um agradecimento diário por alguma coisa, para mostrar que nós não estamos desamparados, e aí lembrar do objetivo, que muitas vezes as pessoas esquecem dos seus objetivos, então visualizá-lo, é parte da criação, e quando você faz isso todo dia, você já começa a mudar. A gente coloca uma mensagem por dia, que é uma reforma também, uma busca interior, então você começa a mudar, e aí você cria o hábito. Fica difícil, e tem um trabalho com dinheiro também, de botar numa caixinha, um envelope e tal, que isso também foi buscado um pouco aqui, um experimento que eu aprendi ali, outro lá, então foi montado. E eu acho que os resultados, Samuel, que eu já tive desse livro com as pessoas, impressionantes ao longo dos anos. Corte um para o nosso amigo internauta. Olha, a gente que comprou casa, a gente que melhorou da saúde, as histórias assim, como é que eu vou te contar? Eu vou contar de um caso, de uma pessoa, muito próxima, que ela queria vender um apartamento, e ela chegou, ela falou, olha, agora eu vou vender um apartamento, eu coloquei o seu símbolo da prosperidade no apartamento todo, e graças a Deus, eu sei que eu vou vender, e eu comecei a chegar ao prazo, e eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, caramba, olha a minha fé. Eu falei, essa senhora, ela colocou tanta fé nisso, isso não der certo. E ela falou, não, você vai ver, e eu ali, já comecei a rezar por conta, falou, você vai me queimar ali, e ela disse que em 30, 35 dias, ela vendeu o apartamento. Ah, mas vendeu o apartamento, mas ela já estava um tempo, sabe, um ano, dois anos, uma coisa assim. E eu já tive na minha vida, N, N, quer dizer, quando eu quero uma coisa, eu acho que é uma coisa boa, Samuel, eu falo de boca cheia, eu consigo. Muito bem. E outra coisa também, que a gente vai falar aqui, de boca cheia, que você também pode conseguir ganhar, um dos exemplares, do livro Prosperidade em 42 Dias, do Humberto Pazian. Então, para você concorrer a esse livro, esses dois exemplares, que nós vamos sortear, em uma futura gravação, a gente sempre sorteia aqui no programa, é só você compartilhar esse vídeo, nas redes sociais, entrando nesse perfil que você acessou, compartilhe nas redes sociais, curta e compartilhe. Se você compartilhar, lá no Facebook, tem um negócio, tem uma ferramenta, que mostra quem é que está compartilhando. Então, todas as pessoas que compartilhem os vídeos, concorrem a esses exemplares de livros. E no caso desse programa, Prosperidade em 42 Dias, você pode estar recebendo esse presentão. E eu estava comentando com o Humberto, que hoje a gente vai fazer sorteio aqui, quatro sorteios de pessoas, que estão concorrendo a livros de convidados anteriores, que veio aqui no programa Consciência Próxima. Então, hoje a gente vai fazer esse sorteio aqui, para você que está acompanhando, ver se você foi sorteado. Vamos sortear primeiro, o livro Todo Dia, Dia de Ter Fé na Vida, e Encantadores de Vida. São dois livros, deixa eu pegar eles aqui. Um é o Encantadores de Vidas, e o outro é o Encantadores de Vida, é do Eduardo Moreira, então, a lista dos BetServos ficou várias semanas, agora no final do ano. Encantadores de Vidas e Todo Dia, Dia de Ter Fé na Vida. Vamos lá. Tinha o primeiro para o Todo Dia, Dia de Ter Fé na Vida. Vamos ver quem é? Quer ler? Vamos lá. Thaís Pimenta. Thaís Pimenta ganhou Todo Dia, Dia de Ter Fé na Vida. Vamos deixar aqui juntinho. E agora, o Encantadores de Vidas, que é a história de Nuno Cobra, o Monte Roberts, é bem inspirador esse livro. Vi uma Terezinha Cavalcante. Vi uma Terezinha Cavalcante. Não acabou, só tem mais. Tem mais? Tem mais. Tem um livro que está esgotado, não existe mais. Mas tem aqui. É envelope diferente. Ah, peraí. É esse daqui agora. Agora é esse envelope. Pronto. São vídeos diferentes compartilhados. Esse é seu. Esse é o meu que está esgotado, é o último exemplar. Está esgotado. Pepitas de Amor. Eu achei que era mentira sua quando você foi lá, só para não me deixar o livro de presente. Mas tudo bem. O último, a pessoa está pegando aqui pelo sarco. Vamos lá. Dora Santos. Dora Santos. Aí é o livro, o último exemplar. Quem sabe a gente reedita aí. Você vai ser mais um, se lê. Se reeditar, eu vou lá e coloco cinco para sortear. Muito bem. Já está prometido. Outro livro do Gilberto Cabege, Todo Dia é Dia de Ter Fé na Vida. Outro vídeo compartilhado. Outro convidado. Vamos lá. Vamos ver quem é que ganhou. Maria do Carmo Ribeiro. Maria do Carmo Ribeiro. E o último, que foi muito cobiçado, que é a agenda. Essa daqui foi a que mais teve. O meu livro está até mais cheio. A agenda 2013, com as mandalas do Marcelo Dalla, que são realmente lindas. Olha só que bonitas. Vamos lá quem é que ganhou. De novo. Maria do Carmo de Oliveira. Maria do Carmo de Oliveira ganhou dois livros aqui. Um livro e uma agenda. Se você quiser concorrer a dois livros, ou um livro do nosso amigo Humberto Cazin, A Prosperidade em 42 Dias, compartilhe esse vídeo. Você estará concorrendo. Gratidão por ter feito aqui o sorteio e dando tanto prazer para essas pessoas que vão assistir novamente para comprovar que foi eles mesmos que foram sorteados aqui nessa gravação. Gratidão pelos conhecimentos que você passou. O nosso tempo passa super rápido mesmo. Mas antes de você ir, eu gostaria que você deixasse para o nosso amigo internauta uma mensagem. O que você quer deixar para o nosso amigo internauta que acompanha o programa Consciência Próxima? Primeiro agradecer, bacana o seu programa. Parabéns pelo seu trabalho, senhor. Você é uma pessoa do bem. E dizer a vocês que a felicidade só depende da gente. A vida é feita de opções. E as nossas opções podem nos trazer felicidade e prosperidade. Acredita nisso, senhor. Vai em frente. Muito bem. É isso aí. Você pode aprender muito com o Humberto Paziano. Ele tem o programa na Rádio Mundial. E tem também o programa na TV. Vamos repetir qual é o Daniel e o horário. E qual é o canal da TV. O nome do programa. É a Rádio Mundial FM 95.7. Toda sexta-feira às 8 horas da manhã. Oficina da Mente. E TV aberta. Canal 9 da NET. Para Viver Bem. Toda segunda-feira às 4h30 da tarde. E depois fica disponível no YouTube. Muito bem. Olha aí. Você pode até pesquisar agora no YouTube. Várias edições do programa. Para Viver Bem. Do Humberto Paziano. Eu agradeço também a sua participação aqui. A sua interatividade. E suas sugestões de pauta. Para o programa Consciência Próxima. Divulgue e compartilhe com seus amigos. E concorra também aos presentes. Que nós disponibilizamos sempre aqui. Além de todo conhecimento. Que convidados fantásticos como o Humberto Paziano. Passam aqui e transmitem. Para nos enriquecer. Um beijo de luz para você. Espero você em uma próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá.